Boa noite a todos. Gostaria de começar comentando a respeito dos varais solidários aqui em Jacareí. Teve uma polêmica essa semana a respeito da minha reclamação a respeito dos varais. Na realidade, foi uma reclamação com relação à manutenção desses varais aqui em Jacareí. Na época do inverno, foram fixados vários varais solidários pela cidade. Só que não houve manutenção de alguns varais. E eu percebi assim, muitas roupas no chão, nos varais solidários que eu passei, entulhos já começando a se acumular. E eu postei no Face pedindo que fosse feita a manutenção desses varais. Porque eu não sei quem é que colocou. Aí teve uma pessoa que colocou um vídeo falando que os vereadores, no caso eu, não quis citar meu nome, estava querendo retirar os varais de hipótese nenhuma. Eu acho que tudo aquilo que faz bem para as pessoas e para os animais tem que ser mantido. Só que eu acho que a gente tem que manter também a limpeza da cidade. Não é isso que a gente vive pedindo? Para não jogar entulho, não é? Porque atrai barata, atrai, enfim, animais peçonhentos. E esses varais solidários, eles têm que ter manutenção. Então, eu peço aqui, se alguém souber de alguém que tem um varal solidário na cidade, faça a manutenção. Isso aí tem que ser feito manutenção todo dia. Porque chove, estraga a roupa, começa a atrair animais, porque fica toda aquela roupa espalhada no chão. Os animais podem se esconder embaixo daquelas roupas. Inclusive, tem um varal que eu vou pedir para ser retirado, que é ali perto do Jardim Paraíso. Já passei várias vezes lá e as roupas continuam no chão. E um dia eu passei e tinha roupa no meio da estrada, ali em frente ao colégio. Então, realmente, a visão fica péssima. Então, eu vou estar pedindo amanhã para estar retirando esse varal solidário de lá. Agora, com relação ao outro varal solidário, que está aqui perto, aqui, da prainha, aquele varal, pelo que eu sabe, está em ordem. Mas se eu passar lá e ver que tem roupa no chão e que está bagunçado, eu vou pedir para retirar também. Eu acho que nada mais justo. Por que não pode jogar entulho pela rua, mas pode jogar roupa? Não dá, né? Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Dia 27 de dezembro é o prazo para a instalação das câmaras em banhitosa. É minha lei que foi aprovada em favor dos animais devido à quantidade de maus-tratos que acontece dentro do banhitosa. Alguns animais já tiveram suas vidas ceifadas dentro desses lugares. Então, graças a Deus, é mais uma lei em prol dos animais que foi sancionada. Eu tenho um prazo de 180 dias para as pessoas, os proprietários de banhitosa, estar se adequando. Então, eu mesma vou estar ligando para esses lugares, vou estar fiscalizando e vou estar denunciando, caso não tenham colocado as câmaras dentro do banhitosa. Outro comentário que eu gostaria de fazer é a respeito dos fogos de artifício. Muitos animais se prejudicaram agora naquela festa que teve do Flamengo, né? Com outro time que eu não sei, não tenho time de futebol. Fizeram uma grande festa em várias cidades. Vários animais perderam suas vidas também com relação a isso. Não são só os animais. Nós estamos cansados de saber que autistas também sofrem com isso. Eles perdem o seu senso de direcionamento, né? Idosos e crianças também. Eu não suporto aquele barulho, né? De fogos estourando na minha cabeça. Ninguém é obrigado a aguentar aquilo. Eu tenho 13 animais na minha casa e eu sei o desespero que eles ficam com essas bombas, né? Quando eu falo em proibir o fogo de artifício, que já está sendo proibido em várias cidades, não é fogo de artifício sem barulho. Nós estamos falando de fogos de artifício com estampido. É esses que incomodam. Animais, crianças, idosos e autistas. Então, eu gostaria de pedir, agora no final do ano, que as pessoas pensassem muito bem. É claro que vão soltar. Isso é normal, faz parte da cultura. Mas que você diminuísse, pelo menos, os fogos com essas bombardas, né? Solte mais fogos. Aqueles fogos coloridos, que não faz barulho. Aquilo é muito mais bonito e acrescenta muito mais, visualmente falando, do que essas bombardas, né? Que fazem mal aí para a audição. Gostaria de comentar também a respeito da tampinha legal ou tampinha solidária. A gente não batizou ainda. Só para refrescar, assim, o que aconteceu. Para as pessoas não esquecerem. Esse é um projeto que nós queremos que venha para ficar. Está sendo feito junto com o executivo, que nada mais é do que o recolhimento de tampinhas plásticas. Vai ter um local para ser recolhidas essas tampinhas, para ser separadas essas tampinhas. E a venda vai ser revertida toda para a causa animal. Então, recolha as suas tampinhas e entre em contato com a gente. Para poder estar buscando essas tampinhas. Vai ser um projeto permanente. Não vai ser um projeto só para agora, para dezembro, não. Tá bom? Primeira slide, por favor. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Paulo Coelho. Próximo. Esse mês verde, né? Nós chamamos de dezembro verde, pessoal, da proteção animal. Que é o mês da conscientização sobre o abandono de animais. Olha, eu fiz até um vídeo ao vivo essa semana. Eu estive na cidade de Salvador. Impressionante a quantidade de animais que eu vi na rua. Muitos. Muitos animais. Tanto que ontem eu resgatei uma com bicheira na cabeça. Ela tinha um buraco na cabeça, né? Então, fica aí. Mês de conscientização. A gente vai estar bolando um trabalho agora. Eu, meu gabinete. Vou tentar falar com as ONGs em proteção aos animais. Para fazer uma conscientização contra o abandono. Se você não gosta de animais, não tenha. Próximo. Dia 3 de dezembro também. Foi o dia de doar. Comemorado o dia que promove a generosidade. Ajude uma ONG, um projeto, alguém que precise. Doe um pouco do seu tempo para uma causa. Não só animal, né, gente? Tantas pessoas, tantas entidades aqui em Jacarei que necessitam da ajuda. Próximo. Com relação aos trabalhos da semana, eu sempre gosto de postar os trabalhos da semana, porque as pessoas pensam que eu fico só na causa animal, né? Isso não é verdade. A causa animal é minha bandeira. Porém, eu trabalho como todos os vereadores, indo em todos os bairros que eu sou chamada. Solicitamos estudo para implantação de lombada na rua Bartolomeu Fernandes Faria no centro. Inclusive, eu queria fazer uma observação, que fiz uma postagem no meu Face, onde fala quais são os fatores que levam à instalação de uma lombada. Infelizmente, teve duas curtidas só, duas ou três. E lá está explicando todas... Não estou encontrando a palavra para falar aqui. Mas tem lei para se colocar lombada, né? E lá está explicando se aquele local pode ser colocado lombada, que tipo de lombada que tem que ter. Enfim, características para que aquela região tenha uma lombada. Infelizmente, as pessoas não leem. E é nesse momento que ela pergunta, poxa, mas por que não pode colocar lombada na minha rua? Não pode por causa disso, disso e disso. Está lá explicando. Infelizmente, as pessoas não viram, né? Não clica lá para abrir para ler. Mas a gente vai continuar postando. Próximo. Solicitamos a limpeza da praça localizada na Rua Odete e a Rua Bartolomeu Fernandes Faria no centro. Próximo. Essas fotos que eu recebi foi de uma munícipe. Ela que mandou. Eu perguntei para ela se eu poderia estar postando as fotos. Que talvez não desse tempo de nós estarmos indo nesse local, na cidade de Salvador. Ela mesmo que pediu a instalação de uma lixeira no ponto de ônibus localizado de fronte à escola. e professor Antônio Martins da Silva, na Avenida Santo Ivo, número 368, no bairro Cidade de Salvador. Muitas pessoas que frequentam o local, por não ter lixeira, não jogam, não procuram um local para estar depositando lixo, e acabam jogando no chão. As pessoas vão até o ponto de ônibus para esperar a condução, e tem que ficar no meio da sujeira. Próximo. Solicitamos também manutenção asfáltica, na Avenida Santo Ivo, altura do número 368, também na cidade de Salvador, de fronte à escola Antônio Martins da Silva. Próximo. Olha, essa é uma casa no Parque Meia Lua, onde foi, mandaram também a foto para a gente, solicitando a limpeza dessa casa. A capina e a limpeza. Olha a quantidade de entulho dentro da casa. Aí aparece um escorpião, vai perguntar por quê. Com essa quantidade de entulho, atrai barata, que atrai escorpião, atrai rato, e assim começam a aparecer vários animais peçonhentos. Então, foi solicitado a capina e a limpeza desse local. Próximo. Solicitamos uma atenção asfáltica na rua Giancarlo Manetti, de fronte ao número 28, bairro Jardim Novo Amanhecer. Próximo. Falar o quê desse lugar? Bairro Jardim Paraíba, olha a quantidade de entulho nesse local. Nem vou mais citar animais peçonhentos. Quando as pessoas reclamam de animais peçonhentos, já pergunto, tem entulho nesse local? Quem é que joga? Ah, eu sei quem joga, mas eu não posso falar. Aí fica difícil. Próximo. Essa aí é a Lua. Só um exemplo para vocês. Daquela delinha que foi resgatada ontem. Ela está com um buraco na cabeça, não sei se dá para ver. Então, ela está aí. Está internada, ficou internada de ontem para hoje, foi retirada. E nós vamos estar cuidando dela e vai ser colocada para adoção. Próximo. Lei 6.120. Lei do Cão Comunitário. Dispõe sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários. Se você tiver um animal na sua rua, é uma lei de minha autoria que foi aprovada, se você tiver um animal na sua rua que você quer cuidar, você pode cuidar dele na rua, desde que ele não seja um animal agressivo. Hoje existe a Diretoria de Proteção aos Animais, 0800-163010. A Diretoria de Proteção aos Animais, ela averiga denúncia de maus tratos e problemas com animais soltos na rua. Então, já existe este órgão e esse órgão tem que ser cobrado. Próximo. Aí estão meus telefones de contato, o WhatsApp e o telefone do gabinete. Mas eu sempre peço, o Paulinho fala que a gente vai até o encontro, não é, Paulinho? Eu também vou, mas é muito bom se a pessoa vier no gabinete também, porque às vezes a gente não consegue entrar em contato, dar um retorno imediato. Se você vê que a gente não conseguiu dar um retorno imediato, você vem até o gabinete ou liga para o gabinete. Porque às vezes a gente está na rua, acabou a bateria do celular e fica esperando a resposta. Então, venham ao gabinete, que eu acho que nada melhor do que olho no olho, a melhor forma de a gente resolver os problemas. Obrigada e boa noite.